A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, Tchau! Você não vai me deslizar, você continua me deslizando, você nunca vai me deslizar... Sabe, não há fim disso! Eu acredito que nós vamos exhalar nossa stamina antes de chegar à Queen dentro. Eles não estão nos dando um quarto de respirar! Todos retratem, eu vou fazer isso. Mas você também está cansado, Zen-san. Só que nós podemos deslizar um pouco. Infelizmente, eles estão fazendo isso impossível. Ei, desculpe sobre o tempo. O que é? O que é? Não, realmente, o que? Vamos conversar mais tarde, nós viremos para a ajuda. Ok, vamos fazer isso! Cards, soldados! Incoming! Ok, deixe isso para nós. Jiraiah! Como vocês pensaram? Mas ele não se ajudaram. Você não se achou que você vão ser capaz de me deslizar. Não, não, não. Corri, quase! Tens que agora! Isso tudo bem! Agora! E-Cai. Isso! Não, 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 não. Não, não! É certo, eu não, não. É certo, eu não. Você sabe que eu não apaixonar a gente assim? Não, eu não. Eu pegue a pensar que você não está mudando dessa horrível. Tchau, Tchau. Eu vou te dizer que eu vou te dizer. Quem são eles? Eles são fortes! Não importa isso, eles são usadores de Persona? Reinforcimentos dos usadores de Persona não conhecidos, hein? Isso está começando a ficar interessante. Enfim, os soldados são baixos. Agora é a chance de fazer uma chamada de Queen. Tão estranho, Texas! Muito bem, eu vou te destruir todos mesmo! Eu quero que você tenha isso, não mesmo se o nosso reino demanda! Que loucura, Pezão! Eu não vou ter o meu treinamento! Eu refiro! Essas pessoas de antes estão cuidando dos soldados de carro! Então nós vamos lidar com esse... Oh... Que loucura, Pezão! Oh... Tchau, tchau. 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 Eu vou fazer o trabalho, hein? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Out of the way! Come to me, hog soldiers! I will not have it over! The treasure is mine! This treasure is it! The queen's very low on health! Time to finish her off! The treasure is mine! E aí eu venho, Hermes! Eu me enganei! Inocente! A saúde do Shinjudo é baixa! Acho que eu fiz um pouco de atras. O que é isso? 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 Eu vejo... Eu sinto como... Eu vejo isso em algum lugar... Cinco? Quatro... Há quatro labyrinths aqui... Algo está escondido em cada um... E os guardiões estão protegendo eles... Há algo que eu tive que fazer aqui... Uma tarefa... Eu tive uma tarefa para fazer... Mas... Eu perdi a minha memória... Você se lembra agora? Não é por causa... É tudo que eu posso lembrar... Isso ainda é progresso... Poderiam esses guardiões serão similares àquela friazinha? Sim... Isso é certo... Poderiam escondidas como ela... Estão protegendo algo... Poderiam esse animal... Trigar suas memórias regaladas? Eu acho assim... Quando eu toquei... As memórias surgiram... Como um caixão se formou em algo... O que é você, Rei? Você lembra algo? Eu disse... Eu não sei! Entendi... Então eu vou segurar esse animal escondido... Ah... A Cãe da Cãe disse... Que não nos deixe de sair daqui... Hmm... Para o tempo... Podemos pensar assim... Uma partida desconhecida... É intencionalmente nos mantendo... Nesse mundo... As escondidas para o nosso escapamento... Poderiam estar dentro de Zen e Rei... As memórias de Zen e Rei... Desde que eles estavam aqui antes de nós... Mas... Para deslocá-los... Nós precisaremos... O que os guardiões... Dos três Labyrinths estão protegendo... Sim... Essa partida desconhecida... Deve ter escondido... Minhas memórias dentro das Labyrinths... Mas... As memórias de Zen e Rei... Não estão retornando... Onde estão suas memórias escondidas? É aquela Bela de novo! Nós ouvimos a Bela também... Há algum significado para ela? Hmm... Parece que está parado... Todos escutem! Um lock no porto na sala do Velvete está chegando! O que? O que? Yamagishi, explica! Um... Lembra como... Há duas portas na sala do Velvete com quatro lockas? Uma das lockas... Parece que está começando a sair! Elisabeth diz que as portas conectam a algum lugar de outro lado! O que devemos dizer... É uma entrada? Então... É apenas como Zen disse? Não sei... Mas por favor, voltarei quando puderam! Vos Labyrinths e quatro lockas... Você acha que isso é uma coincidência? Não... Isso adiciona com a deducção que você fez! Se nós irmos através dos Labyrinths e retirar o que os Guardiãs estão protegendo... Os lockas vão sair! Eu não sei como os memórios de Zen estão ligados com isso... Mas se eles nos retornam... Tem mais razão para fazer isso! Se alguém nos derrotou aqui não gostou do nosso pequeno Labyrinth tour... Eles podem aparecer para nos impedir... O que temos que fazer então é atrasar eles... Bem e simples... Hmm... O que é isso? Você realmente disse algo normal por uma vez... Eu sempre sou normal! Você agora? Ok... Então vamos voltar... É perigoso gastar muito tempo aqui... Vamos lá... Vamos lá... Vamos discutir mais tarde... Defrutas de anteriormente... O que... O que é isso? Não, realmente... O que?! Vamos falar mais tarde... Nós viremos para ajudar. Tudo bem, vamos fazer isso! Os soldados, viremos! Tudo bem, leva isso para nós! Jiraia! Viremos! Viremos! Abre o Мне! Vamos! Viremos! 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 Inscreva-se no canal. O que são eles? Eles são fortes! Não importa isso, são usuários de Persona? Reinforcimentos dos usuários de Persona não conhecidos, hein? Isso está começando a ficar interessante. Apenas, os soldados são altos. Agora é a nossa chance de fazer uma chamada de Queen. Tão estranho, Texas! Muito bem, eu vou destruir vocês todos! Eu quero que vocês tenham isso! Não é que o nosso King demanda isso! Os soldados são feitos! Eu não mandarei meu descanso! Eu refuso! Essas pessoas de antes estão cuidando dos soldados de carro! Então nós vamos lidar com esse. Outro 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 Próximo dia 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 Próximo dia